Fala aí, futuro trompetista, tudo bem? Você está estudando bastante como que está o seu desenvolvimento? Sente alguma dúvida ainda? Escreve aí pra gente aí. E pra você que não me conhece, eu me chamo Lucas, sou trompetista e estou fazendo a série Ajudando Futuros Trompetistas. Então, se você se identifica, se inscreve no canal, que a gente está dando algumas dicas bacanas de como tocar o trompete e o que funciona. Funcionaram pra mim, na verdade, podem funcionar pra você se você colocar em prática também. Como também pode não funcionar, às vezes o que serve pra mim não serve pra você. Porém, é necessário que a gente tente fazer, né? Então, seja muito bem-vindo ao canal. Curta o vídeo e ajuda a gente a crescer esse canal aí pra ter mais trompetistas estudando por aí. Então, a gente está falando sobre o Amadeu Russo e sabemos que a gente parou na página 11 no primeiro exercício de intervalo ali, né? Intervalos relativos, intervalo de terças. Então, a gente explicou alguma coisa sobre precisão. Espero que você tenha feito aí. E eu fiz cada notinha valendo um tempo. Não considerei ali que cada nota era no valor de dois tempos, tá? Pra não estender o vídeo também. Eu não sei o que vocês acham sobre o tamanho dos vídeos. Qualquer coisa, deixa escrito aí pra mim o que vocês acham da duração de cada vídeo. De repente, o que está muito pra mim pode ser pouco pra vocês e vice-versa, tá bom? Então, hoje a gente vai dar sequência aqui, dar continuidade. O primeiro exercício da página 11. Lá no final da página lá, o número 1. Exercício número 1. Notas de um tempo, nota de dois tempos. Então, a gente vai fazer ele inteiro só pra ouvir o som do trompete também. Estou considerando que vocês estão fazendo os exercícios de aquecimento, trabalhando a articulação, a respiração e as demais coisas que a gente vem falando também. E tem mais ainda pra vir, tá? Então, vamos usar essas dicas aí e colocá-las em prática pra gente dar sequência nos nossos estudos aqui também. Vamos ver como seria esse exercício aqui. Não há necessidade de ligar o metrônomo. Se você tem dificuldade, te aconselho que ligue e escute o metrônomo, tá? Esse aqui eu vou fazer sem o metrônomo, tá bom? Então, vamos ouvi-lo. Se você tem dificuldade, te aconselho que ligue e escute o metrônomo, tá? Se você tem dificuldade, te aconselho que ligue e escute o metrônomo, tá? Se você tem dificuldade, te aconselho que ligue e escute o metrônomo, tá? Se você tem dificuldade, te aconselho que ligue e escute o metrônomo, tá? Se você tem dificuldade, te aconselho que ligue, te aconselho que ligue e escute o metrônomo, tá? Então é isso. Você percebe que é um exercício que não tem tanta preocupação com agilidade, com nota muito aguda. A nota mais aguda que tem aí é o sol do primeiro espaço suplementar superior, tá bom? Então, requer só um pouquinho de atenção. No segundo compasso de cada frase aí, tem o exercício justamente que fala aqui. Exercício de intervalo. Intervalo de terça, como já começou na página, no segundo compasso aí, é de um Ré para um Fá. Então se você contar de Ré até o Fá, dá três. Ré, Mi, Fá. Considere sempre contar a primeira nota, tá? Então ela já é a primeira. Então a única dificuldade é isso, a precisão na hora de você trocar de uma nota para determinada nota naquele intervalo correspondente do exercício. Aqui o intervalo é de terça. Então essa é a única dificuldade do exercício. Ele vai continuar agora descendo até o seu final também. Então, para a gente não perder tempo, vamos para o próximo exercício. Eu vou virar a página aqui do método para ver. Lembrando que ele está bem aqui, sempre fica embaixo aqui da nossa câmera. Vamos para o próximo exercício que fala sobre colcheias. Intervalos, porém, a gente vai trabalhar as colcheias. Posicioná-la aqui certinho. Espero que não caia. Então vamos ver como ficaria isso aqui. Também não vou ligar o metrônomo, tá? Eu estou considerando que vocês estão fazendo os exercícios juntamente com o metrônomo. Vai gravando isso, vai tendo na mente a pulsação determinada, correspondente à velocidade com que você consegue trocar cada nota, tá? A velocidade que você consegue articular. Por isso é muito importante que você faça os exercícios de articulação. Quanto mais você faz, mais você solta a sua musculatura, principalmente a língua. A língua é muito importante na hora de trocar a nota, tá bom? Então, faça os exercícios. Leve um metrônomo junto com você para onde você for. Até para o banho. Brincadeira, tá? Porque se você fizer isso, você vai acabar com o seu metrônomo. Principalmente se for celular. Então, falando sério agora, leve sempre o seu metrônomo para os seus estudos, tá bom? Vamos ver como ficaria o exercício 2, da página 12. Vamos lá. Brincadeira, tá? Brincadeira, tá? Brincadeira, tá? E esse é o exercício 2. Ele também não vai mudar muita coisa, agora ele vai começar a fazer os conjuntos em descida, na escala decrescente. Então, não tem tanta dificuldade, tá bom? Se vocês tiveram alguma dúvida quanto a esses exercícios, escreve pra mim aí, deixa nos comentários que a gente vai tentar resolver a sua dúvida da melhor maneira possível, tá bom? O exercício número 3, tá escrito Recreação, que eu não sei, na verdade, o que significa Recreação, nesse caso, mas vou procurar saber e depois te falo. São musiquinhas, né? Pequenas musiquinhas. E a gente vai começar a ver algumas coisinhas diferentes aí também, tá? Então, vamos tocar ele pra ver como seria? Esse eu vou ligar o metrônomo, tá? Em 60, como sempre. E a gente vai começar a ver como seria? E a gente vai começar a ver como seria? Então, é uma musiquinha até legalzinha, né? Não é tão difícil, ela vai aumentando ali no final, ficando mais agudo, mas fora isso, não tem tanta dificuldade. Trabalha tanto colcheia, que a gente viu ali, semínima pontuada e as pausas, né? As pausas, como eu falei em alguns vídeos aí, ela precisa estar em silêncio, então a gente tem que respeitar isso. O único som que teve foi o do metrônomo e esse não tem como a gente fazer ele ficar quieto, né? Então, esses foram os exercícios de hoje. Tem ali um intervalo de quarta. Acho que dá pra gente fazer também. Não é tão difícil. Vou fazer todas em um tempo, tá? Pra não ficar tão cansativo e o vídeo não ficar tão longo. Vamos ver. Tchau. 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 E emite a nota, sem ter dúvida. Quanto a isso, a gente não pode ter dúvida. É aquela nota, a gente tá pensando na nota, vai na nota. Se você ficar com incertezas, a nota falha. Então, vai com certeza que será aquela nota. Se der errado, se falhar a nota, acontece, é normal, tá? Não se sinta mal, volta, volta um pouquinho o exercício, refaz, terminou o exercício? Faz mais uma vez, faça sempre algumas vezes a mais, mesmo que você tenha acertado todas as notas. Não deixa, não cai naquela, já, é fácil o exercício, vou passar pra frente. Não, a ideia de estudar é justamente você ter certeza que aquele ponto está fácil pra você. Quando tiver fácil realmente, se você fizer algumas 100 vezes, brincadeira, tá? Se você conseguir fazer 100 vezes, melhor ainda pra você. Então tenha certeza que ele está fácil pra você, faça algumas vezes, depois se você perceber que está fácil, você passa para o próximo exercício, e assim você vai continuando, tá? Sempre olhando também o exercício que você já passou. De repente, ficou alguma coisa não resolvida lá atrás, mais pra frente pode ser muito ruim pra você. Você vai depender daquilo que não ficou tão bem resolvido. Então, sempre dá uma olhada naquele exercício que você já passou. Eu costumava estudar dessa maneira. Olhava o exercício que eu já tinha passado, o que eu tinha que passar, e dava uma pequena olhada no próximo exercício. Então eu olhava três exercícios, tá bom? E estudava os três. E assim fazia a cada dia de estudo também. Se serviu pra você de alguma forma essas dicas, se utilize delas. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Agradeço do fundo do meu coração, espero que esteja funcionando pra você também. Curte, compartilha. Se você não é inscrito, você está perdendo dica. Se inscreve no canal. E fica aqui o meu muito obrigado por você estar assistindo essa série. De coração, te agradeço. Espero que você acompanhe a nossa série até o final. Esteja conosco mais tempo. E ajude a gente aí a crescer o canal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Bons estudos pra todos. E aí E aí